Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvarecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se auto desenvolver, se auto curar e se auto aprimorar, certo? Hoje chegou o dia de vocês me conhecerem, né? Eu adiei um pouquinho isso, principalmente porque eu tenho uma outra profissão formal, não quis, não quero misturar as estações, mas eu recebi uma proposta para desenvolver um projeto aqui no YouTube, que em breve vocês vão saber qual é. E esse projeto precisava, precisa que eu apareça, então achei melhor aparecer antes, né? Então chegou o dia, né? Eu imagino que eu não vou ter maiores problemas porque aqui eu não falo da minha outra profissão, lá também não falo, eu tenho um canal no YouTube, então acho que não, acho que vai dar tudo certo, sei que meu urano deve estar, deve estar muito feliz, né? Aí das redes sociais, do inconvencional, do diferente, se alguém algum dia falasse para mim que eu tenho um canal que eu ia aparecer, gente, eu não ia acreditar. Até porque tem isso, né? A gente mostrar a nossa imagem, a nossa pessoa, para quem a gente não sabe quem é, para quem não sabe que vai ver, agora dá até para baixar o vídeo, né? Mas chegou a hora, tá? Não vai ser sempre, tá? É mais para vocês me conhecerem, em situações especiais pode ser que eu faça uma gravação ou outra, mas vamos ver aí como vai acontecer, tá bom? Então vamos lá, o que interessa, que é a leitura, tá? Vai ter vezes que eu vou fazer, vocês vão me ver e eu vou baixar a câmera para vocês verem a leitura e às vezes eu vou tirando e vou mostrando para vocês, ok? Então vamos lá, o que interessa, vocês vão escolher a opção 1 e 2 e vamos ver a mensagem agora do seu amor para você, tá? Vão ser só 3 cartinhas, talvez 4 e vocês mentalizam aí, número 1 e número 2, vou colocar a opção e vamos ver o que seu amor eu diria agora para você, certo? Gente, que legal, que legal! Apesar que eu achei que eu ia errar mais, sabe? Mas está tudo sob controle. Ó, já virou o julgamento aqui, tirar mais duas. Estou tremendo, tá? É engraçado porque em tese eu não estou falando para ninguém, né? Mas eu estou falando para alguém, então é muito louco isso, mas... Vamos lá, estou transpirando. Então já tirei 3 cartas da opção 1, agora eu vou tirar a opção 2. Nossa, agora me vem com a baby life, my father. Acho que é só porque eu estou com calor. Então, vamos lá. Opção 1, opção 2. Então, primeira carta, o julgamento aqui que é a verdade, eu estou tremendo, tá? Vocês dão desconto. Depois o 3 de espadas, coração partido e perda. E depois o 4 de copas, descontentamento e chateação. Então, o que eu vejo, tá, pessoal? Você vem de um período, de um tempo, né? De coração partido, de tristeza, de desapontamento. Como se os seus sonhos nunca fossem se realizar, nunca fossem acontecer, né? E eu vejo que isso, se você pensou em alguém específico, tá? É algo que tanto você quanto essa outra pessoa sentem e pensam. Por quê, né? Porque aqui a moça está virada para o céu azul, de costas, né? E aqui o moço está virado para o castelo, onde tem um arco-íris, né? Então, essa é uma impressão que vocês dois têm, né? Que já era, que não vai ter como, né? Mas a gente vem como o único arcano maior aqui, o julgamento, que é a carta da verdade. Dizendo, engraçado, que aqui eu vi Deus aqui nessa balança, olhando assim para o universo. Tipo, eu brinco que Deus deve ficar lá em cima. Um mega computador, acho que a vida de cada um é um computador. E aí, Deus fica só olhando aí, fazendo as anotações do que a gente apronta, do que a gente não apronta. Então, esse foi todo um processo de aprendizado, de equilíbrio, né? Para você mesmo se comunicar e falar com o universo. E para as coisas se equilibrarem. E eu vejo que ainda 2020, tá? As coisas vão acontecer, certo? Vamos para a opção 2. Então, a gente vem com 3 de Paus, alianças e parcerias. O Chakra da Coroa. É rápido, né? Vou acostumar ainda essa coisa de ficar mais tempo com a carta para vocês verem. E a Lua. Tá? Então, mensagens mais ou menos parecidas, tá? Ai, tô me dando até coceira, gente. Então, o que que eu vejo, tá? Você veio de um período de nebulosidade, de confusão, de briga entre os egos, vamos dizer assim, tá? Entre o seu masculino e o seu feminino, com essa própria pessoa, podia ser que você estivesse brigando. Mesmo que não fisicamente, energeticamente, pode ser, podia ser que vocês estivessem aí brigando. E talvez desde 2018, tá? Porque aqui a carta é 18. Mas eu vejo que a espiritualidade, ela tem ajudado você, vocês, em geral. Porque aqui o Chakra da Coroa, né? E essa parceria, essa aliança, ela tá pra acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E eu vejo muito que o seu processo de cura, porque aqui é o braço de uma moça puxando de um homem, isso vai independente da sua vivência amorosa, sexual, homem, mulher, homem, né? Mas eu vejo que você, que assiste o vídeo, fazendo a sua cura, o seu processo de transformação, é como se, energeticamente, também, elevasse a vibração dessa pessoa. Ok? Então é isso, leitura curtinha, básica, rápida, pra eu acostumar com a emoção de estar aqui gravando pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo, né? Independente de eu aparecer ou não, agora você já me conhece. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho.